O Samuel Venâncio está ao vivo com a gente nesta segunda-feira para repercutirmos e projetarmos, né? Primeiro, o jogo contra o Flamengo. O Cruzeiro merecia um resultado melhor ontem no Maraca, Samuca? Boa noite. Fala aí, Pedro. Boa noite. Boa noite para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu acho que merecia, mas o Cruzeiro já está naquela fase também de... Não basta só bons jogos fora de casa. O Cruzeiro teve aquela vitória diante do Atlético Goianiense. Então, isso aí não vai trazer ponto, né? Claro que se você tem um desempenho que é bom, não é aquele super desempenho, você está próximo ali de pontuar, né? Mas o Cruzeiro tem se atrapalhado em detalhes pequenos. E aí isso acaba custando pontos importantes fora de casa. Está uma campanha impecável dentro do Mineirão, mas fora de casa realmente está faltando algo a mais. E espero que o Cruzeiro encontre isso na quarta-feira lá no Heriberto Rilsen, Criciúma, que vai ser um jogo dificílimo diante do Criciúma, que é um time em seus domínios, por mais que tenha apenas uma vitória e foi sobre o Botafogo, mas é um time que vende caro os pontos lá no estádio, um estádio acanhado, mas que o torcedor comparece bem. Acho que o Cruzeiro jogou pelo menos para empatar com o Flamengo, mas em um vacilo ou outro ali acabou voltando, ou ficando lá no Rio com a derrota diante do líder do campeonato. Samuel, eu queria falar com você sobre a utilização de peças. A gente discutiu bastante aqui sobre o fato do Matheus Vital ter entrado mais cedo que o Vitinho. Tem muita gente falando aqui também, né? Sobre... O Ceabra abriu a coletiva, né? Falando sobre as escolhas pelo Neres e pelo Kaique. Acho que tem alguém sobrando, tem alguém que precisa ter mais minutos. Agora há pouco, mesmo eu ouvi uma mensagem no chat aqui, vou até pegar o Zuriel, falou aqui sobre chance para o Japa, falando por que o Japa não tem chance, por que o Japa está tendo tão poucos minutos. Como é que você vê essa questão do rodízio aí do Fernando Ceabra com os desfocos que o Cruzeiro tem enfrentado também? Então, Pedro, eu concordo. Eu acho que o Fernando Ceabra vem fazendo um trabalho muito bom no Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma pontuação aí de sétimo lugar. Tudo bem, ele conquistou vitórias. Em um jogo ou outro, talvez a gente não esperava uma vitória. Mas o Cruzeiro vem fazendo uma campanha que é legal neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro. O que eu tenho de crítica ao trabalho do Ceabra é a insistência em algumas peças e a justificativa que ele vai dar nas entrevistas coletivas, que geralmente são justificativas que eu acho que a maioria não está vendo o que o Ceabra vê. Tudo bem, ele é o técnico, ele estudou para isso e tudo, mas eu acho que ele tem uma insistência com algumas peças e que não vem entregando tanto assim do jeito que ele fala, pelo menos nas entrevistas coletivas. Ontem até foi uma pergunta do Emerson Pancieri sobre ali o meio campo, se faltava uma intensidade, ou se falta uma intensidade com as peças que ele vem colocando. E ele exaltou, elogiou muito o jogo que vem fazendo o Lucas, o jogo que vem fazendo o Ramiro. E aí na sequência eu já perguntei se esses jogadores entregam realmente isso que é falado na coletiva. O Cruzeiro podia ter destinado um investimento maior para outros setores, porque o meio campo está funcionando perfeitamente e não está. Os jogos têm mostrado isso. Quando o Cruzeiro enfrenta equipes de maior qualidade e que têm esta qualidade no meio campo, dificilmente o Cruzeiro vai vencer um jogo. Cruzeiro, por exemplo, as quatro derrotas até aqui, o Cruzeiro enfrentou adversários que têm uma qualidade muito maior do que a do Cruzeiro no meio campo. Foi assim com o Atlético lá na Arena, foi com o São Paulo, foi com o Bahia e foi agora com o Flamengo. Então são times ali que têm jogadores de muito mais qualidade no meu campo, de força física, de entrega total e o Cruzeiro tem tido essa dificuldade. Então eu acho que um ponto que o Seabra precisa mudar é essa insistência com peças ali no meio campo. O Barreal era titular de uma hora para outra, tudo bem, ele machucou, mas ele voltou e não retomou a condição. Então com as peças aí que vão chegar, obviamente ele vai ter que escalar esses jogadores, porque foram investimentos altos feitos pelo Cruzeiro e esses jogadores precisam atuar e vieram para isso. O Alassi, Matheus Henrique, talvez até o Peralta, Pedro. Ô Samuel, eu quero te perguntar sobre essa entrevista coletiva do Alexandre Matos, né? Como é que está a sua expectativa? O que você acha que ainda falta para ser esclarecido, né? Já que a gente teve a informação de que parece que as contratações cessaram, né? Sim, é o que ele deve falar, né? Mas eu prefiro aguardar essa questão aí sobre contratações, porque não estou dizendo aqui que o Cruzeiro vai seguir no mercado aí para fazer mais outros altos investimentos, mas se aparece alguma coisa interessante assim, nenhum clube vai deixar passar, né? Desde que esteja ali dentro de um orçamento. Então, num primeiro momento você dá uma segurada, estuda, mas, repito, se pintar uma condição legal aí para qualquer jogador que esteja dentro do que o Cruzeiro pensa, eu duvido que o Cruzeiro vai deixar passar. Agora, confesso também que a janela me surpreendeu, sim. Aqui, agora papo reto, o que você sabe aí? Gabriel Barbosa pode vir ou não pode? Não, eu não sei nada não, Léo. Ai, que isso? Não, mas... Esse que eu sou o risinho aí, hein? Olha... Não, não sei, não sei. O que eu estou falando é, por exemplo, a questão aí do Gabriel. Gabriel, hoje quem for contratar o Gabriel vai ter que negociar com o Flamengo, tem questão de luvas, tem questão de salário. Dentro desse cenário, eu acho muito pouco provável o movimento do Cruzeiro. Mas, vamos colocar aí uma suposição. O staff do jogador, ah, não acertou lá com o Palmeiras, que é outro clube interessado. E aí, liga pro Alexandre. Ó, Alexandre, a gente tá pensando aqui, o Gabriel, ele quer mudar de Ares, ele não quer ir pra São Paulo, não vai ficar no Rio. E Belo Horizonte é uma praça legal. Vamos conversar? A condição, a partir de janeiro, é essa aqui. Quem recusaria, dentro de uma realidade? Eu duvido. Jogador de 27 pra 28 anos. Então, é isso que eu tô querendo dizer. O Michael, por exemplo, o empresário do Matheus, ó, o Michael não vai sair lá agora, mas pra janeiro a história muda. É, e aí, vamos conversar e tal, já fazer um pré-contrato que ele pode assinar. Então, não é que tá totalmente fechado. Então, por exemplo, ah, o Michael, até o início de setembro, ele fica lá e, assim que a janela tiver pra fechar, ele pode vir pro Brasil. Você não vai contratar? Claro que vai. Então, acho que tá fechado, neste momento, é chegar num clube e pagar 5, 6, 7, 8 milhões de euros. Agora, oportunidade de mercado, que seja de jogador bom, ninguém vai recusar. Lélio, Pedro. Boa, boa. Samuel Venâncio aqui, hein, o Tempo Esportes, com a gente. Só me responde uma última aqui, ô, Venâncio. Eu vi que você postou na rede social há pouco sobre o áudio do Varo, não ouvi ainda. O que que a Daiane falou pro Braulio? Não, a Daiane, ela quase deu o pênalti, viu? Meu Deus. Faltou isso aqui, ó. O assistente de VAR número 2 que falou, Daiane, veja aí a imagem. Ele sobe, cabeceia a bola, ele não tá nem olhando o adversário e é o movimento do braço. Os dois vão e se encontram no ar ali. E o Ayrton Lucas, ele faz aquela cena toda. Aí ela, é, deixa eu ver, me dá ângulo, não sei o quê. É, realmente, vamos chamar o Braulio pra ele rever. Foi por pouco. Por pouco ela manteve a decisão. É coisa que... É inacreditável. E ela hoje apareceu como heroína aí em alguns programas. Ó, o VAR que salvou, ou seja, quem salvou então foi o assistente número 2, né? Pra ser... O 2 de VAR, Lélio. Tem ela que tava na arbitragem de vídeo, o assistente 1, o 2 que falou. Meu Deus. É a arbitragem do futebol brasileiro. Ô, Venâncio, até amanhã. Viva o Wilson Luiz Seneme. Ô, isso aí tá dando um show atrás do outro. Não. Ô, Lélio, você já assistiu o Seneme falando a escala da arbitragem? Não. Graças a Deus, não. Eu vou te mandar o vídeo que a CBF publica e ele... Não apitam árbitros da mesma federação. O critério a ser escolhido é... Não. Você vai assistir e você vai falar assim, meu Deus do céu. Tô esperando. Vou te mandar aí. Espetáculo. Venâncio, até amanhã aqui em O Tempo Esporte. Um abraço pra você. Valeu. Um abraço pra todo mundo aí. Tamo junto. Tchau.